Vamos com a de casa, no tranco manso de cima da serra Ó Vem ouvir Vem ouvindo de longe e muito tenho que andar Por isso peço ao patrão um lugar para pousar Chegue seu moço e apeie, puxe o pingo pro galvão Neste rancho de gaúcho tem tordona e chimarrão Ó de casa, ó de casa Quanta alegria se sente quando alguém nos recebe Ó de casa, ó de casa Pelo dia seguinte A jornada procede Mas quando se dá um ô de casa Na estância do bem querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo, quase cansado Se sai sem ter direção É o ô de casa mais triste Na estrada da ilusão Ó de casa, ó de casa Só o eco responde Fazendo a gente penar Ó de casa, ó de casa E na estrada da vida A gente tem que pousar Na estância lá de São Pedro De joelho e chapéu Vou dar último, ó de casa Com respeito e devoção Peço ao patrão do céu Que de mim tenha piedade Me arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Ó de casa, ó de casa Peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim Ó de casa, ó de casa Essa atropiada na vida Um dia chega a seu fim Música Música A CIDADE NO BRASIL